Fala galera, beleza aí? Romerov aqui pra mais um vídeo, mais um videozinho aqui de PUBG. Dessa vez, cara, eu tô aqui dizendo pra vocês o PUBG Lite da versão de celular, tá ligado? O PUBG Mobile Lite, né? É tanto PUBG, na minha cabeça eu tô ficando doido daqui a pouco, mano. Eu sou criador de conteúdo do jogo PUBG Lite de computador, mas eu também quero explorar o mundo mobile, beleza? Então, eu tava esperando um momento certo pra isso e o momento chegou, molecada. Caralho, gol! Eita! Nossa, mano, a configuração tá meio estranha aqui pra mim, mas tá tudo bem. Então, eu tava esperando o momento certo aí pra iniciar aqui no canal o mundo mobile do PUBG, tá certo? Então, o momento chegou, espero que vocês gostem e apoiem, beleza? Vocês que já são inscritos. Se você apoia, mano, não esquece de avaliá-lo, deixa um like nesse vídeo. Seu like é muito importante pra divulgação desse conteúdo aqui, tá certo? Se você é novo no canal, cara, seja muito bem-vindo, beleza? Vídeo todos os dias aqui de PUBG entre meio-dia e duas horas da tarde, tá certo? Então, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal se você não é inscrito, seria uma honra tê-lo aqui, né? Junto com os aqui estão. E se você não ativou o sininho, ative o sininho aí pra tá sempre recebendo os vídeos aqui diários do canal, beleza? Quase pegando aí três de seguidores. Seguinte, mano, eu tô aqui gravando a gameplay, jogando ao mesmo tempo, vou bater um papo sobre essa atualização que saiu aqui, tá certo? Saíram algumas coisas novas nessa atualização 0.12. Demorou? Demorou, mas felizmente ela saiu. Vamos ver o que a gente acha aqui, mano? O que a gente acha aqui? Eita, 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 muita arma boa, muita arma boa, molecada, muita arma boa. Pegamos até uma roupa de samambaia, que viagem, hein? Caraca, agora sim, mano. Vamos lá pegar o cara lá. Então, cara, foram adicionados veículos novos, tá certo? Foram adicionados a possibilidade de ter 60 pessoas agora em cada partida. Foram adicionados skins, tá certo? Então, tem várias skins pra você tá comprando. Foram adicionados também... Não vou nem atirar, vou chegar mais perto dele. Foram adicionados também locais novos no mapa, tá certo? Nossa, a raba pula pra caceta? Ih, já tava miadão, já tava no cocô do cavalo do bandido, mano. Esse é cair tremendo. Esse rapazinho aí caiu tremendo. Vamos ver se ele tem de loot. Então, ai, 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 ai. Tá doendo, tá doendo. Pachuca, não. Caraca, mano, cadê esse cara? Ali, 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 ali. Caiu tremendo, jovem, morreu. Conheceu Jesus. Conheceu, cara. Morreu. Eu configurei aqui, né, o... O meu jogo. Só que... Eita, tem um cara aqui. Pega ele. Ele é bote, ele é bote, caiu tremendo. Eu tô aprendendo a jogar aqui no emulador, tá? Eu gravo no emulador pra facilitar na hora da gravação. Eu não jogo pelo celular, tá certo? Então, eu configurei aqui, mano, um emulador muito louco. Eu normalmente jogo com BlueStacks. Mas, dessa vez, eu tive que baixar um outro emulador porque não tava conseguindo jogar. Né? Eu não tava conseguindo baixar, na verdade, o jogo. Então, eu acabei trocando aí do meu habitual emulador que eu sempre gravei meus jogos. Tá certo? Então, cara, essa é uma proposta diferente pra você que já é inscrito no canal. Eu quero trazer tudo do universo PUBG, tá? Então, o PUBG da Steam também vai aparecer no canal, vai figurar aí no canal. Vou tá gravando pra vocês o PUBG Lite Mobile, né? Com a atualização nova. Tá certo? É, vou tá gravando pra vocês o PUBG Mobile normal, né? Então, vai vir muitas coisas boas aqui no canal. Muitos vídeos interessantes do mundo mobile. Do mundo mobile não, do mundo PUBG, né? Então, na parte mobile e na parte de computador. Beleza, molecada? Agora, peço que vocês fiquem aí até o final do vídeo, né? É, a notícia mesmo sobre a atualização já foi dita. Acompanha aí essa gameplay na nova atualização, tá certo? E, molecada, vamos deitar os botes tudo. Não sei se o áudio do cachorro do vizinho, se o áudio do cachorro do vizinho tá aparecendo aí no vídeo pra vocês. Peço desculpa por isso. Mas eu tenho dois vizinhos aqui que tem os cachorros do satanás. Os cachorros são foda, mano. Os cachorros são chatos pra caraca, mano. Então, já viu, né? Então, eu tô tentando aqui que o áudio não... Que o meu microfone não capte o áudio desses danados, desses cachorros. Mas se tá aparecendo aí, eu acho que tá aparecendo pra vocês. Mas tá tudo bem, tudo bem. Quem não tem um vizinho? Tendo saco, né, rapaziada? Quem não tem, cara? Todo mundo tem um. Então, o meu também não é diferente. Já tem 24 vivos, né? Já matamos 7 caracudinhos. Vamos continuar indo pra cima dos manos aqui, né? Tem outro drop aqui em cima. Ficaria muito legal se eu pegasse uma sniper. Seria legal demais. Ou uma grosa, mano. Uma grosa ficaria também muito feliz. Vamos lá. Correr aqui. Vou pegar esse drops. Pegue esse drops. Moleque, eu sou um homem moita, tá ligado? Sou um homem moita, mano. Olha isso. Que roupa legal, velho. Muito top essa roupicha, mano. Muito legal. Cadê o drop? Cadê o drop? Cadê o drop? Cadê o drop? Ih, mano. Esse drop tá meio zoado, hein? Esse bagulho aqui, esses caminhões, essas paradas que não tem no PUBG Mobile, né, mano? Só no light. O que que tem aqui? O que que tem aqui, Romanova? Tem um colete novo, que eu tomei um steco na cabeça. Olha, eu pedi e veio, mano. Olha isso, que legal. Agora sim, molecada. Tem que ter uma mira melhorzinha, né? Vamos catar uma mira melhorzinha? Catar uma mira melhorzinha agora. Pra molecada passar mal comigo de um... Dar um stecão muito louco de sniper. Eu acho que um 4x... Seria legal. No mínimo. No mínimo. Caiu outro drop lá embaixo. Vamos lá ver? Ô, mano. É o cara que ainda... Meu Deus. Não tô doidão? Não tô doidão? Tô enxergando? Tô escutando tudo? Eu vi que tinha um... Escutei um cracudinho ali. Morreu. Caiu tremendo. Vamos ver aqui, olha. Vê se a gente acha... Uma mira legal. Uma luneta, nego. Vamos achar uma luneta aqui. 2x não. 2x não. Ah, ô, ô. 2x não, mano. Pô. Aí não. Cara, vai fechar aqui perto da escola mesmo. Eita, um cara ali, dando mole ali. Ih, vou errar. Sou muito ruim de mira. Vamos pegar esse mano aqui. Será que é gente? Tomou um. Derrubei. Morreu. Ih, errei, mano. Vamos pegar esse mano aqui. Esse cara aqui tá muito agitado, hein? Eita. Não morreu não? Ele correu, ele correu, ele correu, ele correu. Cadê o maluco, velho? Eita, danado. O cara sumiu. Eu, hein? O maluco sumiu, rapaziada. O maluco sumiu. Que louco. Aproveitar, se eu tivesse com uma luneta legal, eu tinha matado ele. Mas eu tava sem a luneta. Estava sem a luneta, né? Não deu muito certo isso aí. Mano, o círculo tá aqui. A treta vai comer. Aqui na planície, tá ligado? Vamos ver se a gente acha alguma mira nessa casa aqui. Essa casa não tá safe, hein? Essa casinha aqui não está safe. Como é a primeira partida que eu estou jogando no pub, a possibilidade não, né, cara? É a grande certeza que só tem a bot jogando comigo, né? Agora que eu, digamos que, pensei nessa pequena possibilidade. Na verdade, eu acho que não é pequeno. Eu acho que realmente é isso que tá acontecendo. Eita, tá fechando. O bagulho tá fechando. O bagulho tá fechando, mulhercada. Eu sou homem muito. Então, se eu fizer assim, ó. Tu. Vagabundo não me vê não, mano. Eu sou aqui um... Praticamente um camuflado aqui, ó. Mas eu não sei disso. Eu não sei fazer isso, tá ligado? Então, a gente vai correr pra cima dos caras, mano. Porque eu sou meio agressivo. Tá ligado? Agressivo. Eu corro junto com a fumaça. Nós respiramos a fumaça. Nós não breca. Tem oito malucos vivos. Sete malucos vivos. O gás matou um. Olha lá, um cara lá. Ih, tô tomando gás. Tô tomando gás. Esse é o combo, tá ligado? Esse é o combo. Deu o teco de snipe. Pegou o cara no fuzil. Tá ligado? É snipe fuzil. É o melhor combo que existe. Eita, eita. É muito tiro. É muito tiro. Tiro de arminha de festim. Vamos pegar aí. Só tem bot, molecada. Só tem bot embaixo aqui, cara. Eu sou um bot que fala. Tá ligado? Eu sou um bot que fala. 3D, eu tô como? Eu tô sentindo a confiança do game. Tô sentindo a confiança. Sentindo a confiança, molecada. Eu vou subir nesse prédio aqui. Porque eu vou pegar eles lá de cima. Quer ver? Vou pegar eles lá de cima porque eu sou brabão. Eu sou brabão. Ih, não sou brabão nada, nego. Eu vou tomar ali gás aqui, ó. Vamos correr desse bagulho aqui. Vamos correr, cara. Vamos tomar gás. Se a gente ficasse ali. Mano, tô boladão. Esses caras aqui tão sumidos. Tão sumidos. Tão desaparecidos aqui. Tão desaparecidos. Tão desapare... Ai! Ai, 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 caceta. Ganhei! Ganhei, cara! Contra bot só não vale, né, moleque? Mas o vídeo é esse. Se você gostou da minha gameplay, se você não me conheceu, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se inscreva, não esquece disso, mano. Não esquece. Beleza? Tamo junto. Forte abraço aí. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu. Falou, molecada. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.